Obrigado, estamos aqui para agradecer a vocês da Gufis Pilar, M. Dias Branco Obrigado em nome de todos que fazem a equipe da Charmozinho Clon O evento aqui na cidade de Belo Jardim foi um sucesso devido a essa marca maravilhosa Biscoitos Gufis, delicioso, gostoso e saboroso é Gufis Pilar Obrigado aí por essa parceria nesse ano de 2019 E que 2020 venha repleto de muitos eventos e a gente está em parceria com vocês Obrigado em coração em nome de todos que fazem a equipe Charmozinho Clon Valeu!